Acho que a maior disrupção da forma que eu vivi no fundo deste mundo digital tem a ver com um amigo que tinha de infância, cujo pai foi responsável da Unicis, em Portugal, e em que ele apareceu em casa com um computador com disquetes de 5 e 1 quartos. E em que nós começámos a brincar com os computadores nessa altura. O segundo grande movimento tem a ver com uma experiência que tive já no handball, em 94, com o Facebook da altura, que era o Mirk, não sei se te lembras. E no Mirk, a malta do handball, juntava-se ao final do dia, ia para lá para os canais do handball, ver quem é que estava ali a falar, uns com os outros e tal, que corresponde à organização dos departamentos de informática das universidades, onde também no ISCTE começámos a trabalhar nos computadores das universidades. Nessa altura, eu tenho uma história muito gira, em que estou a falar com um miúdo, ele pergunta-me o nome e eu digo que me chamo Ricardo Madurinho. E ele diz, não é possível, estás a guisar comigo. Eu disse, não, não estou, estou a dizer a verdade. E ele diz, não, não acredito, estás a guisar comigo. E às tantas, aquilo virou uma brincadeira de estarmos ali ao final do dia a saber quem é que estava no canal do handball do Mirk. E às tantas percebi que ele diz-me, se me estás a enganar, rebento-te a máquina. Quando eu percebi que o miúdo estava a falar a sério, desliguei os cabos todos do computador, desliguei o computador e quando iniciei o computador, tinha aquele check disk que era feito ao início e começa-me um Schneider AT a dizer-me, bad sector, bad sector, bad sector. E, portanto, eu aí comecei a dedicar-me um bocadinho mais a perceber como é que isto das ligações à internet funcionavam e o que é que possibilitavam, acima de tudo. Eu acho que esse momento é paradigmático na evolução que o digital teve na minha experiência. Depois tive uma outra história muito forte que aí me levou a entrar ainda mais para dentro do mundo das tecnologias de informação e da internet, se lhe quisermos chamar mundo da internet. O que tem a ver com... Nós estávamos a trabalhar no Sporting como consultor financeiro. Prestávamos serviços nessa empresa a todas as empresas do grupo Sporting e eu estava na área de controle de gestão. E, entretanto, há um colega que me diz que tem algo para eu ver, tem um problema para resolver. E, então, fui ter com ele a casa e ele mostra-me uma página web em que fazia refresh ao browser. Nessa página web, portanto, ele confronta-me com um site onde faz refresh, portanto, SF5 e cada vez que ele fazia refresh, portanto, aumentava uma conta corrente em cerca de 15, 20 dólares. Portanto, umas vezes era 15, outras vezes era 20, outras vezes era 25 e, realmente, aquilo mexeu-me muito com a cabeça. Ele dizia que estava rico e eu dizia que ele tinha um problema para resolver. E foi uma divergência muito grande de opiniões, portanto, nessa altura. O que é que eu percebi nessa altura também? Estamos a falar já cerca do ano 2002, 2003. Estamos a falar em 2002, 2003. Foi quando apareceram uma série de fraudes na internet. Portanto, já as havia. Há o caso Napster e há o caso Casá. A indústria da música ainda não estava organizada como hoje a conhecemos. Andavam muito na moda os sites de transferência de fecheiros peer-to-peer. E, então, o que se passava nessa experiência que depois acabei por estudar a fundo é que os sites indexavam sem perceberem, ou seja, os sites indexavam todos sem se perceber a origem, o domínio e a relação do domínio com o hosting. Então, o que se passava, ainda hoje existe, portanto, isso ainda é possível utilizar-se esse mecanismo. Portanto, há um site que é muito conhecido a nível mundial que se chama Clickbank. E a Clickbank o que faz é divide o revenue dos sites entre os domain owners, portanto, quem detém o domínio, e quem detém a página web, portanto, o host desse domínio, ou desse endereço, digamos assim. Portanto, isso é uma realidade. O que se passava é que sites que eram fraudulentos indexavam nos primeiros resultados da pesquisa do Google. Hoje, um mecanismo quase impossível de acontecer. Mas, no caso específico, estávamos a falar de um casa.com, não é? E estes sites, havia um casa.light.tk, outro casa.light.de, outro casa.light.biz, outro casa.light.... E, então, eram tudo versões fraudulentas, portanto, do site Casa A, que vendia informação fictícia sobre música. Portanto, e é realmente, é realmente alguém que tem esta experiência como eu tive nesse ano, ver a quantidade de pessoas a nível mundial que paga com cartões de crédito dos pais, com cartões de crédito próprios, pagou para ter acesso à informação prometida que nunca veio. Portanto, aquilo basicamente era um script, eram duas ou três páginas a dizer que vendiam acesso à música, mas a quantidade de pessoas que realmente compravam aquilo era algo que assustava, não é? Este tipo de comportamento. desde aí para cá, pouco mudou no entendimento daquilo que é a internet, da minha perspetiva. Ou seja, nós hoje em dia, fazendo um paralelo com essa realidade desses anos, hoje em dia a probabilidade de nós enviarmos uma mensagem por Facebook a alguém, pensando que é esse alguém que nos responde, é muito superior àquilo que as pessoas pensam. Ou seja, hoje em dia a segurança informática está de tal maneira desenvolvida, ao mesmo tempo que o hacking também está de tal maneira desenvolvido. E então, para qualquer sistema digital, nós temos um proporcional esforço de acesso a essa informação. Não é por acaso que o início do hacking nos Estados Unidos e quem escreveu sobre o hacking defendia que a informação é livre, que a informação é livre e que a informação deve fluir. Portanto, então, se a informação deve fluir, onde é que ela está que eu vou lá buscá-la. Portanto, esse era um princípio. E eu sou muito defensor de quem promove o ethical hacking e aquilo que é, no fundo, o conhecimento para se perceber o acesso à informação. Na Federação de Handball de Portugal, onde tenho responsabilidade, nós fiz um projeto, portanto, com outra pessoa internamente, para colocarmos uma federação desportiva a respeitar o RGPD, portanto, aos deadores, com a complexidade que tem a organização de uma federação e onde uma federação tem muitas vezes que tratar informação que os próprios miúdos praticantes de handball, essa informação não está em lado nenhum. Portanto, são menores, não está a informação guardada num sítio seguro online e, por isso, são precisas autorizações para que esses jovens possam fazer parte dos processos administrativos da federação inscreverem-se em jogos e poderem participar nas provas. E, por isso, esta área da segurança informática e o acesso aos dados, o trabalhar em seus dados, o vender em seus dados, que é uma prática muito comum até aos dias de hoje, em termos daquilo que é informação relevante para as empresas comprarem outras empresas, etc. Portanto, eu acho que este novo regime de proteção de dados vem, por um lado, proteger mais os cidadãos e, por outro, vem pedir às empresas que tenham responsáveis internos que lhes permitam, portanto, salvaguardar os seus dados e a forma como se acede a eles. Há uma enorme iliteracia digital e nas empresas portuguesas é gritante. Nas empresas é gritante por variadas razões. Eu costumo dizer que as empresas em Portugal são ineficientes por duas razões fundamentais. Uma é porque pagam demasiado aos acionistas. Têm um payout, um dividend payout, muito elevado. Portanto, pagam dividendos, distribuem muitos dividendos, em relação àquilo que é o dividendo distribuído nas empresas europeias, à média. O outro é porque demoram muito tempo a tomar decisões. E quando se demora muito tempo a tomar decisões, das duas uma, ou não se percebe os contornos todos da decisão que se está a tomar e aquilo atrasa no tempo, ou não entendem o conteúdo que é preciso tomar uma decisão sobre porque é urgente para o futuro daquela organização. A internet e a forma como a empresa se expõe na internet e no digital é algo que vai ser dramaticamente importante no futuro das organizações. E, portanto, se não há estratégia, se não há site, se não estão online, se essa informação não está disponível, como é que as empresas querem subsistir e sobreviver àquilo que aí vem, porque a cada dia que passa, parece que é como se Portugal fosse gerido por aquilo que aparece nas notícias. E parece que o que é importante para as empresas são os indicadores que aparecem nas notícias da televisão. Há um mundo gigante à parte das notícias da televisão e dos canais ditos generalistas que está a acontecer e que muitas empresas ainda estão adormecidas para ela. Portanto, eu diria que o tecido empresarial português é composto por 90% e muitos de pequenas e médias empresas e eu diria que desses 98% de pequenas e médias empresas, nós teremos aí uns 80% ou 70% de empresas que têm uma forte literacia digital ou que não estão despertas para uma realidade que já não é de hoje, que já está a ser vivida por empresas altamente competitivas aqui há uns anos a esta parte. O que acontece nas empresas portuguesas, perante a realidade que eu tenho da MBU Intelligence e daquilo que é a experiência dos nossos clientes, vai um pouco nesse sentido, ou seja, a almofada quentinha que o Luís Rasquilha fala é a almofada quentinha do decisor. O decisor não tem pressão para decidir e ao não ter pressão para decidir porque o salário dele vem ao final do mês, ao não ter pressão para decidir sobre estas matérias, prefere não arriscar. Nunca ninguém foi despedido por ter comprado a IBM. Esta expressão e a almofada quentinha são paradigmáticas nas avestruzes, que põem a cabeça debaixo da terra e não querem ver o que é que se está a passar à volta delas. Portanto, isto para justificar a falta de literacia digital no nosso país. A transferência que isto se faz é muito simples. É falta também uma cultura empresarial competitiva. E essa cultura empresarial competitiva só é possível se for protegido o negócio e se as pessoas que constituem os bordos das empresas e os decisores das empresas tiverem munidos de conhecimento específico e de know-how genérico sobre estas matérias que lhes permita ver que o negócio delas vai ser muito mais rentável se começarem a explorar outros canais de distribuição do seu negócio, outros canais de faturação do seu negócio, de como é que estamos, porquê que estamos e como é que temos de estar se formos para o digital e se formos para o online. Ou seja, estamos a falar de decisões que têm a ver com economias de escala para cada uma destas empresas. Ou seja, as empresas já estão no mercado. Normalmente estamos a falar de empresas maduras. Estamos a falar de empresas que são sustentáveis no mercado. Estamos a falar de empresas que têm um cash flow bastante elevado, mas que em termos da sua gestão continuam a relacionar a gestão com os fundadores e não a profissionalizar a gestão como um modelo de gestão independente. Porque se houver um modelo de gestão independente em que as pessoas, cada uma que está nas suas áreas, imagina na área do marketing, que tem ou não por baixo a área do marketing digital, porque eu defendo que o marketing já é mais marketing digital do que marketing. E aí temos, acho que cada pessoa tem um conceito, cada pessoa ou cada gestor tem um conceito de marketing muito individualizado. Ou seja, o que é marketing para um americano não é o mesmo que é marketing para um norueguês, não é o mesmo que é marketing para um português, não é o mesmo que é marketing para um italiano, etc. Eu gosto da definição de marketing que relaciona a empresa com o seu meio envolvente. E a partir desses relacionamentos, sejam eles mais comerciais ou mais de brand awareness ou mais de outro subtermo do marketing, aquilo que eu acho que é mais importante é como é que tu constróis uma comunicação para estes decisores, para lhes mostrares como é que ou porquê que é importante eles terem uma posição digital forte e que não só é importante para o negócio agora, como é vital para o negócio futuro. Porque aqueles que estiverem bem posicionados no digital vão ter métricas e vão ter um racional muito mais forte do que eles para poderem construir, para se relacionarem com os stakeholders e para se relacionarem com os investidores. Portanto, eu penso que ao nível daquilo que é a literacia digital das empresas portuguesas, há hoje em dia muito conhecimento disponível. Continuamos a ter uma muito fraca procura. Portugal, ou seja, Portugal, não sei se tens conhecimento, mas já foi número 1 da OCDE em termos de oferta de serviços IT e de serviços relacionados com a informática na Europa. Mas quando analisamos a procura de serviços IT na Europa, Portugal cai para, eu penso que é para ou 15º ou 25º, é uma discrepância enorme. E eu penso que todas as startups portuguesas que fazem coisas muito específicas de nicho, mas com um grande impacto a nível internacional, sentem isto, ou seja, sentem que não há mercado em Portugal para este tipo de serviços. Têm que se posicionar sempre para fora. E depois quando vão para fora, perguntam-lhe, então mas já no teu país como é que estão as vendas? Mas as vendas a quem? Que eu não tenho nenhum cliente no meu país. E é este um problema paradigmático do país e do desenvolvimento da sociedade portuguesa. Porque tem muito know-how, não o consegue reter em Portugal, o know-how sai de Portugal, os doutorados saem de Portugal, a investigação sai de Portugal, não é? E depois as empresas que estão, muitas delas, porque continuamos a fazer inovação através de polos tecnológicos ligados à universidade, ficam cá, mas estão a trabalhar maioritariamente para fora. Porque é difícil de reter em Portugal, é difícil reter este talento, reter este know-how, e é difícil o país investir em talento e remunerar os melhores como eles merecem, ou numa economia aberta e numa economia de mercado, teriam direito a ser remunerados. Eu vejo muito pouca televisão, ou nenhuma, e a televisão que vejo é muito pelos meus filhos, por alguns programas específicos que eles vão ver à televisão, nomeadamente o The Voice. Normalmente andam para trás, ou seja, não veem aquilo que está a dar naquele momento. O meu consumo de televisão, eu sou um consumidor de informação muito específica, ou seja, eu sei as fontes de informação que gosto, sei quando é que as quer ver, sei quando é que me as podem servir, e, portanto, eu até a uma altura dizia que era um informista, porque gostava muito de ter acesso à informação, à boa informação, não é? Todos nós queremos ter boa informação e queremos deixar o lixo, não é? E nós ainda temos muito lixo nos meios outbound, não é? Como é a televisão, não é? A televisão são as grelhas e... E se quiseres o melhor exemplo, que eu acho que não tens o melhor exemplo daquilo que é a televisão hoje em dia, é o desporto, não é? Tu tens programas sobre desporto que não tratam de desporto. Não há desporto nos programas do prime time, dos quatro canais generalistas, em que falam de tudo menos de desporto. Eles arranjam a desculpa do desporto para fazerem novelas acerca de intervenientes no desporto, que é uma coisa diferente do que o desporto propriamente dito. E isto acontece por duas razões. Uma é o desconhecimento total da realidade esportiva do país, total, por parte das pessoas que convidam. O outro, e que não é por mal, não é por mal, o outro é porque as pessoas, genericamente, já se habituaram a ver aquelas pessoas na televisão e então consomem. Portanto, ao consumirem a televisão nesse formato e a essas horas, estão a dizer às televisões que é aquilo que elas querem ver. Ou seja, a televisão também vai atrás do público. Olhando para as audiências, não é? Portanto, a audiência distribui-se. Os canais de televisão têm lá os nomes deles, não é? E veem que chega à hora de jantar, está tudo colado à televisão a ver aquilo. Portanto, é paradigmático, não é? Depois acaba por ser uma pescada de rabo na boca. De quem é a responsabilidade? É das pessoas que gostam de ver ou é da televisão que quer emitir aquilo? Não é? Portanto, isto, para explicar um bocadinho as grelhas. As grelhas da televisão, não é? Mas, por exemplo, eu que tive a honra e o privilégio de ter chegado ao handball ou uma estrutura nacional da organização do handball e perceber que o handball e as outras modalidades todas pagavam à televisão cerca de 5 mil euros para poderem transmitir um jogo da seleção nacional de handball e que o futebol era o único desporto em Portugal que recebia das televisões dinheiro para transmitir os jogos. O que é que o nosso país está a dizer com isto? Não há responsabilidade, então, dos canais nesta situação? Estamos a falar da RTP, estamos a falar do canal nacional, não estamos a falar de canais por cabo ou de outro tipo de situações. Portanto, isto ninguém sabe. Ninguém sabe. E as pessoas do handball e as pessoas das outras modalidades também não gostam muito de falar sobre esta situação porque expõem uma realidade que é complexa e que quem é que é o Joaquim Miguel para estar a expor uma situação destas, não é? Mas há uma série de situações gravíssimas, gravíssimas, do ponto de vista social, do ponto de vista da sociedade, que não são conhecidas pelo grande público, mas que são paradigmáticas na gestão que é feita do desporto em Portugal. Eu estou, sabes que estou muito mais ligado ao desporto, não é? E por isso tenho muito mais exemplos do desporto. Como sempre, o handball demonstrou que consegue dar respostas incríveis. E neste momento, com pouco tempo de handball.tv, nós temos uma procura imensa para transmitirmos handball em Portugal, temos um público altamente fidelizado àquilo que é a handball.tv e colaboramos com a ajuda dos principais clubes e de outros clubes que não são os principais clubes que investiram no digital e que neste momento também têm televisões web próprias. Ou seja, nós pouco a pouco vamos construindo uma oferta muito mais direcionada, que está bem que a alavanca na internet e que não é a mesma coisa do que estarmos a dar na RTP1 ou na RTP2, mas que pouco a pouco nos vai dando um retorno que é muito mais inbound, que é muito mais direcionado para o público e para as marcas que patrocinam a Federação de Handball de Portugal. Bom, eu não sou ninguém para falar sobre o jornalismo, independentemente de fazer as minhas análises, e as minhas análises normalmente são duras em qualquer área. Mas o que eu acho que se passa com o desporto, o jornalista desportivo é a mesma coisa que o dirigente desportivo, que é a mesma coisa que alguém da logística de um clube desportivo, que é o mesmo que alguma coisa de um presidente de um clube desportivo, que é a mesma coisa que o desporto é das poucas indústrias no país que não está organizada. Ponto. Ou não estar organizada, ou não estar organizada por uma série de motivos, se eu te perguntar onde é que está o desporto no Orçamento Geral do Estado português, tu sabes onde é que está, ninguém deve saber onde é que está. Ou seja, o desporto é uma atividade, genericamente, que contribui para todas as categorias e todas as rúbricas do Orçamento Geral do Estado, mas que não aparece em nenhuma delas, mas também não aparece de forma isolada. Então, o Orçamento do Estado português para o desporto aparece dentro do Ministério da Educação, dentro da Secretaria de Estado da Juventude e Desporto, dentro do IPDJ, que é o organismo do Estado que gera o financiamento público desportivo do país. Ou seja, esta é a importância que o desporto tem para a vida da sociedade portuguesa, em que o Ministério das Finanças não está preocupado com o desporto, porque são migalhas que representam no Orçamento Geral do Estado, em que as pessoas e os gestores e os líderes do Instituto Português da Juventude e do Desporto não conseguem ter capacidade negocial, exatamente porque têm uma pequeníssima fatia do orçamento para gerir e para fazer política desportiva e para desenvolver clubes e para desenvolver atividades desportivas, e então perde-se um bocadinho este equilíbrio negocial entre todas as outras áreas da economia e o desporto. O desporto, ao ser um parente pobre da sociedade portuguesa, o que acontece é que, quer os jornalistas, quer depois todos os outros agentes desportivos, que são muito importantes e fundamentais para o desenvolvimento do desporto, ficam na caixa dos outros. Qualquer OTT que entra no mercado português, depois da legislação ser alterada e das barreiras à entrada serem alteradas, porque, como nós sabemos todos, há legislação portuguesa que impede, por exemplo, que o sistema operativo da Apple receba os conteúdos por GSM, pela rede dos operadores portugueses, via Anacom, que recebe nos Estados Unidos. E na televisão é exatamente a mesma coisa. Quando essa barreira à entrada das OTTs for quebrada e houver soluções para o desporto OTT, não há dúvidas do que é que vai acontecer a canais específicos de desporto. E aí nós temos uma coisa, que é os principais clubes com canais estão protegidos porque têm os direitos daquelas provas e escolhem o desporto do seu clube. Agora, tudo o que seja consumo, pay-per-views, subscrições, eu digo, sou um apaixonado pelo desporto, vejo muito desporto, vejo desporto variado, não vejo soundball e nunca tive Sport TV. Por exemplo, nós temos vários portugueses a jogar na liga francesa, dão de bola, e eu tenho uma aplicação no meu iPhone que me dá acesso a todos os jogos das várias ligas francesas, não é só da primeira liga francesa, é todas as ligas francesas. Portanto, eu posso ver os jogos dos portugueses nessas ligas francesas, na liga francesa, ou nas diversas ligas francesas, ou seja, na segunda divisão, na terceira divisão francesa, portanto, estão as ligas todas cobertas por streaming e os jogos ficam todos alocados a essa plataforma. Nós também temos aqui em Portugal uma solução que já temos, já conseguimos guardar os jogos num repositório digital e transferi-los para os vários clubes, porque fazemos transação de jogos entre clubes ao final de cada jornada, mas ainda não tão públicos. Há também algumas tentativas de algumas empresas que operam via internet que já nos propuseram alguns modelos de negócio que alavanca na subscrição. Mas nós estamos muito, como não somos uma empresa especializada em meios, estamos muito cautelosos nesta nova abordagem, porque sabemos que vêm aí coisas muito fortes ligadas à monitorização de performance de jogos. Por exemplo, empresas como a Sports Radar e a Performance Group que estão a fazer análises para ligas europeias, sistemas de monitorização de vídeo que carrega-se num botão no início do jogo e carrega-se num outro botão e o jogo fica todo recolhido estatisticamente com análise para todos os players. E por isso, nós estamos muito expectantes em relação àquilo que vai ser o próximo ano, os próximos dois anos, em relação a esta matéria. Porque como alguém com responsabilidade no desenvolvimento da modalidade no país, o que nós queremos é que o handball chegue a mais mais sítios, seja consumido por mais pessoas e que as pessoas na rua não tenham aquela sensação com que eu sou confrontado normalmente que é quando tu jogavas eu vi handball quando os jogos saíram da RTP2 nunca mais vi handball e por isso o handball deixou de estar em canal aberto e deixou de estar em canal aberto felizmente neste momento que está com a TVI 24 com uma parceria muito forte A TVI 24 tem sido um parceiro fantástico neste novo paradigma mas que vai sofrer ela própria vai sofrer individualmente agora não falando do handball propriamente dito mas de certeza que vai ter que estar muito atenta àquilo que são os desenvolvimentos tecnológicos da área do digital A MBO Intelligence é uma empresa que faz propostas de intervenção nas organizações de forma transversal e que através de uma linguagem que criou consegue ter respostas do negócio que levam a essa parte ou seja não é um problema de instrumentos não é um problema de instrumentos de análise é um problema de conhecimento do decisor para avaliar o que é que se está a fazer em determinado canal ou em determinado ciclo de negócio ou em determinado canal de vendas a grande diferença de um canal de vendas tradicional para um canal de vendas por internet ou para um e-commerce é que no e-commerce há uma série de comportamentos do comprador que podem ser registados e com essa informação a organização fazer alterações para melhorar a experiência de compra desse utilizador a forma como isto tudo é medido é a mesma que era há 200 anos atrás mas depende da competência de quem for responsável por esta área dentro da empresa e o problema e é aquilo que nós fizemos foi na MBU Intelligence foi um modelo que se chama TBA que se chama The Business Algorithm em português é o algoritmo do negócio e o que é que é o algoritmo do negócio não é mais uma linguagem comum entre o negócio que é o board que define este TBA é o board e os responsáveis por cada uma das áreas nós MBU Intelligence com este TBA que foi desenvolvido há relativamente pouco tempo mas que resulta da minha experiência profissional com a MBU da minha experiência desportiva também porque o handball e aquilo que eu trabalhei dentro do handball também foi muito importante para isto e fundamentalmente a experiência dos clientes da MBU levaram-nos a utilizar um modelo de caixas em que nós com aquelas caixas conseguimos falar com qualquer negócio de qualquer área e conseguimos adaptar esse modelo para nós conseguirmos interagir com o negócio e perceber se o negócio está a proteger o negócio ou se por outro lado está a falhar na monitorização desse negócio ou seja há um milhão de ferramentas para medir os negócios mas saber o que é que se quer medir acaba por ser mais fundamental do que o medir em si e o que as empresas não estão preparadas e não estão muitas vezes a pensar bem sobretudo aquelas menos eficientes porque da nossa experiência nós dizemos que quando nós estamos a afinar KPIs e métricas para cada uma das unidades funcionais do negócio nós expectamos que em média o negócio que é eficiente e que é estável já consiga monitorizar cerca de 80% das métricas depois nós fazemos nós afinamos os outros 20% e vemos se é preciso mais instrumentos ou se os instrumentos que já estão a ser utilizados pela empresa servem os propósitos da empresa portanto muitas vezes não é a questão de se precisar de mais de uma base de dados de se precisar mais de um software CRM de se precisar mais de um software de gestão um ERP de se precisar não é de se perceber à cabeça do negócio o que é que se quer monitorizar eu há bem pouco tempo estive a ler um contrato de uma pessoa colaboradora do departamento de informática de uma organização de uma boa organização portuguesa que tinha sensivelmente 15 páginas 15 a 20 páginas em que a exaustão das funções daquela pessoa para já ela não deve conseguir fazer aquilo num ano de trabalho as atividades que ela tinha que fazer ou seja altamente descritivo naquilo que era a parte individual da pessoa e a parte colaborativa da pessoa dentro das funções para as quais foi contratada mas depois no contrato não há uma única linha para dizer você tem que pôr esta métrica ao fim de cada mês dentro da base de dados para a entidade ou para o modelo de gestão conseguir ler aquilo que vai ser a contribuição do seu trabalho para o negócio para o modelo de negócio específico mas nisso o digital veio revolucionar e fazer uma disrupção completamente hoje é possível criar-se um modelo totalmente digital sem quase desenvolvimento tecnológico nenhum em que se consegue montar um dashboard de gestão e em que qualquer decisor está com o telemóvel no bolso e quer ver um indicador de gestão que pode ser um indicador de mercado ou uma métrica de um analytics de um google analytics ou do facebook insights ou qualquer coisa que seja esta que seja mais relacionada com a área do marketing seja um indicador de negócio seja um prazo de recebimento de um cliente seja o prazo médio de recebimento dos clientes o prazo médio de recebimento dos clientes é uma métrica é uma métrica fundamental para os negócios que nos nossos clientes é relativamente mal monitorizada ou seja as vendas estão boas mas o prazo médio de recebimento teoricamente são 30 dias mas o prazo médio de recebimento efetivo ninguém sabe quem é ninguém sabe qual é ou seja a empresa quer receber a 30 mas se calhar não está a receber a 30 está a receber a 45 ou está a receber a 20 ou está a receber a 52 portanto se não souber quase ao dia qual é o prazo médio de recebimento efetivo não pode tomar atitudes nem procedimentos internos para conseguir acelerar ou desacelerar o prazo médio de recebimento real o mesmo que o prazo médio de pagamento onde é que se ligam a parte da literacia digital é que a literacia digital tem mais tem mais uma layer de complexidade para entrar nas organizações porque se a layer de negócio muitas vezes é difícil porque 90 e muitos porcentes são pequenas e meias empresas com modelos de negócio semiprofissionais e semi-independentes se não houver aquela se não houver uma delegação de responsabilidades para a pessoa com quem falamos e com quem interagimos nessa organização não estiver no mesmo nível de literacia digital do interlocutor há uma grande dificuldade de se chegar a algum lado uma grande dificuldade ou seja acaba por não ser sequer a análise de uma proposta acaba por ser uma conversa inicial de qualquer oportunidade de negócio para as empresas deste meio por isso é que é fundamental primeiro haver um entendimento claro da layer de negócio tem que ser protegido o negócio porque se o cliente neste caso que vai introduzir uma tecnologia vai introduzir essa literacia digital na empresa fala-se muito agora da transformação digital fala-se da transformação digital há 10 anos fala-se da transformação digital há 10 anos mas se fizéssemos uma análise de qual é essa transformação e qual é o nível da transformação é uma transformaçãozinha ou seja o que eu quero dizer com isto é que quando estamos a analisar o que é que a empresa tem o que é que a empresa usa e como é que a empresa é mais eficiente notamos que ainda há um gap muito grande da parte de trás da decisão do negócio porque se houvesse já do negócio a pessoa com as explicações de quem é literado digitalmente vai-lhe conseguir explicar como é que o negócio a partir dali como é que o negócio vai crescer e normalmente quando se explica facilmente como é que o negócio vai crescer e como é que se protege o negócio do cliente aí já temos a atenção do cliente para poder o cliente saber mais para poder esclarecer uma proposta para poder fazer o site para poder colocar-se online para poder confirmar uma proposta para poder evangelizar o fundador da empresa que é uma pessoa mais velha e que realmente é um bocadinho mais infoscluída porque nasceu num outro tempo em que isto não era tão tão permente e tão urgente para as empresas se dedicarem esta semana tive com uma empresa que curiosamente estava à procura de um perfil híbrido em que era um social media manager mas que tinha que ser um social media manager técnico da indústria que eu fiquei bolas muitos parabéns isto o que? não, é que a empresa sabe os decisores desta empresa sabem que hoje em dia por um social media manager que não entenda do negócio pode ser um tiro muito grande nos pés que seja irremediável para o futuro da organização ou seja eu esta semana numa reunião com o cliente tive essa essa perspectiva ou seja muito bem mas se nós juntarmos as empresas todas portuguesas este comportamento é aquele que sai da média é o comportamento das empresas que estão na vanguarda das empresas que querem melhorar das empresas competitivas das empresas que se tiverem que melhorar alguma coisa a favor do negócio vão melhorar e não vão melhorar porque vai lá alguém explicar-lhes não vão melhorar porque elas são conscientes daquilo que têm que fazer para serem competitivas Bom, em relação ao futuro essas matérias são complexas e nada nos diz que não vem aí uma outra empresa que agarre nessas quatro empresas ou cinco que estão a dominar o mundo digital neste momento e que forma uma empresa e que forma uma ordem digital ou seja eu leio algumas coisas sobre os filósofos do futuro mas acredito que o mundo anda mais devagar do que aquilo que nós gostamos de ver e gostamos de expectar e que gostamos de aprender ou de descontar no fundo aquilo que irá acontecer e aí eu não sou eu não consigo fazer análise a um espectro de 10 ou 20 anos foi feito um estudo pela APDSI sobre o futuro da sociedade da informação 30 anos ou seja e então a forma como se e foi foi brilhante até convidei não sei se convidei para ir lá a apresentação do estudo mas o estudo objetivou-se através de uma conversa entre um robô e uma pessoa estavam a viajar para Marte e então era uma criança já a falar com o robô o melhor amigo da criança era um robô e o relacionamento entre o robô e a criança foi incrível porque a criança emocionou-se começou a chorar a falar do passado e o robô tentou ajudá-la a perceber que tipo de reação é que era aquela porque ele não entendia ainda não entendia bem aquela relação e realmente colocou ali em cima da mesa uma série de conflitos humanos que nós próprios temos sem acesso à máquina ou seja o que eu acredito é que no futuro as coisas vão ser mais simples ou seja nós estamos ainda a atravessar se calhar o primeiro embate da digitalização e esse primeiro embate é muito forte é muito forte para os despedimentos é muito forte para a organização da informação é muito forte para as guerras internacionais é muito forte para os conflitos é muito forte para a política internacional é muito forte para os países elegem-se presidentes que teoricamente não servem mas que são eleitos pela vontade da maioria não sabemos se é exatamente a vontade da maioria se é vontade de cliques sobre as campanhas não sabemos como ou seja eu acho que há aqui sempre na questão da tecnologia e na questão da evolução também do homem uma série de forças que são forças contraditórias e ao serem forças contraditórias eu acredito que as coisas vão ser mais simples vão ser melhores para todos mas que pode custar muito pode continuar a custar essa aproximação acredito que a educação vai ter obrigatoriamente ser completamente diferente se os alunos não tiverem motivação para irem à procura das coisas elas não vão vir e eles não vão ter não vai haver oportunidades de trabalho para pessoas que não queiram trabalhar ou seja eu vejo o futuro um bocadinho separado daquilo que é a parte tecnológica digamos assim agora vamos começar a ser humanoides vamos vamos começar a ter chips para tudo vamos vamos começar a utilizar peças de outros com maior frequência vamos seja os transplantes hoje que existem para salvar vidas já são um bocadinho são um bocadinho humanoides não é dele está bem que é natural ainda ainda é biológico não é pá mas há projetos há projetos a nível internacional de chips que substituem as funções de órgãos dentro do organismo de uma pessoa se os chips forem eficientes e se não se contaminarem não é eu tive um amigo que que sobreviveu a uma operação em que assinou todos os papéis para pronto para para morrer não é sobreviveu à operação e só depois é que me contou a história de como é que tinha sido tudo e contou-me a história dois dias depois e foi foi um ato de amizade gigante da parte dele porque aquilo que ele me contou está no limite do entendimento daquilo que é a vida não é e quando nós estamos confrontados com o entendimento daquilo que é a vida não é e dizemos que podemos ir embora amanhã e que ninguém nos consegue explicar o meu filho tem perguntas faz perguntas aos oito anos que são realmente mostram realmente aquilo que é a curiosidade das crianças mas que mostram também o desconhecimento que os humanos têm sobre estas matérias portanto a tecnologia sem dúvida que é um facilitador de muita coisa quando utilizada no bom sentido e é uma arma uma arma letal pior que o plutónio e pior que as armas nucleares não é se utilizada no mau sentido não é já tivemos hoje hoje ao dia de hoje temos o terrorismo nos nos Estados Unidos feitos não é o terrorismo que hoje em dia os Estados Unidos estão a experienciar não é via Médio Oriente é via dentro dos Estados Unidos é interno é um terrorismo interno estes packages não são enviados pelo Médio Oriente por ninguém do Médio Oriente eles ainda se calhar vão encontrar uma forma de dizer que aquilo é da queda mas mas a realidade a realidade é outra não é e é isto é isto que vai acontecer no futuro a sociedade vai ter que estar preparada para choques sociais gigantes por via da tecnologia quais são e como é que a sociedade vai estabilizar ou se vai estabilizar estes choques eu não sei mas a recorrência destes choques vão sendo cada vez maiores se não estamos se não estamos preparados para este choque pequenino que os choques que vão aí vão acontecer mais rápido e vão ser uma das maiores e vai ser que vai ser